Fala, pessoal! Beleza com vocês, gente? Hã? É isso aí! Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma receita de Daniel Gomes. E hoje eu vou trazer pra vocês... Fala sério, nesse friozinho que tá fazendo, tá muito frio, o pessoal tá todo reunido aqui, ó. Nesse frio, pessoal, que tal esse caldinho aqui, ó? É isso mesmo, pessoal! Um caldinho de feijão, que com certeza... Todo mundo tem feijão em casa, não é verdade, pessoal? E esse caldinho é uma delícia e é ótimo pra esquentar do frio, pessoal. Exatamente. Mas antes da gente ir pra nossa receita, é o quê, filho? É outro vídeo do meu pai. Escreva no canal e é explosão de like, ativa o sininho e é... Bora pra receita! É isso aí, pessoal! Bora pra receita! Pra gente começar o nosso caldo, a gente vai precisar desses ingredientes aqui, pessoal. Aqui eu tenho meio quilo de feijão já cozido, que eu já deixei cozidinho já, pra dar uma adiantada. Eu coloquei pra cozinhar junto três batatas, que é pra dar aquela engrossada no nosso caldo. E aí, então, aqui a gente vai precisar, ó... 300 gramas de bacon bem cortadinho, 300 gramas de linguiça calabresa. Eu peguei a fininha, pessoal, mas aí fica na... O critério de vocês, né? Isso aí, a critério de vocês. Vocês podem usar aquela grandona também, pica ela bem pequenininho, que dá bom do mesmo jeito. Uma cebola grande bem picadinha. Aqui eu tenho um pouco de salsa. Umas três colheres de salsa, mais ou menos. Três dentes de alho bem picadinho. Uma pimenta dedo de moça, mas eu tirei a semente, pessoal. Só deixei só a pimenta mesmo, porque... Pra dar o gostinho e ela não ficar bem ardida, entendeu? Aqui eu tenho um pouco de... Pimentão verde. Aqui eu tenho colorau. Um cubo de carne. Cominho. Pimenta do reino, um pouquinho. Uma folha de louro. E um pouquinho de semente de pimenta vermelha, ok? Então, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. No meu liquidificador. Vou pegar ele aqui. Vou pegar a minha concha. A gente vai colocar aqui, ó, o caldo pra... Bater no liquidificador o feijão, né? Pra fazer o nosso caldo, ó. Bater aos poucos. Olha aí que maravilha. Aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo aí? É aquela pelinha do bacon, sabe? Que é mais durinha. Eu cozinhei junto no feijão. Que aí ela vai dar o gostinho no nosso feijão. E aí a gente utiliza ela na hora de bater aqui. Vou bater um pouco. Depois eu venho e bato o resto. Eu vou colocar um pouco de água aqui, pessoal, ó. Pra facilitar. Pra bater. Bora bater. É isso aí, pessoal. Bati aqui. Esse tapinho batidinho. Agora eu vou pegar o restante aqui, ó. Eu vou colocar aqui. O meu liquidificador, ele é grandão. Eu acho que vai caber todo o feijão aqui, ó. Mas se o seu liquidificador for pequeno, pessoal, vai batendo aos poucos, tá? Pra não ter perigo de queimar o seu liquidificador aí. Aí, coube. Olha que maravilha. Vou colocar mais um pouquinho de água. Bora bater de novo. É isso aí, pessoal. Tá bem batidinho. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Foca aqui, amor. Ó. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Ó, bem batidinho. Virou só o caldinho. Vamos fazer o seguinte agora. Deixar reservado aqui. Deixar ele um pouquinho aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vou pegar a minha panela aqui. Minha panelinha aqui. Minha panela de barro, pessoal. Ó, a panela. Panelinha, né? Minha panelinha aqui, né? Que eu sempre uso ela. Deixa eu já esquentar ela aqui. Tem a panelinha de barro aqui, mas você pode usar a sua normal. Aqui em casa a gente é cheio de berguedê, né? Então, beleza. Eu vou colocar aqui, ó. O bacon. Pra ir fritando na minha panela aqui. Pra ele soltar aquele olhinho e dar aquela fritada. Olha aí, pessoal. Dá uma refogadinha no bacon. Agora eu vou jogar aqui, ó. Escalabresa. Vai ficar show de bola o nosso caldinho, pessoal. Dá uma refogadinha nele aqui rapidinho e a gente já volta. Já fritou aqui, ó. Bem fritinho o bacon com a linguiça. Agora a gente vem com a cebola aqui, ó. Cebola. Nossa, a cebola dá um toque, né? Um cheiro gostoso, né, amor? E o nosso alho? Já tá, né? Tá muito bom. E o alho, pessoal, ó. Vou jogar a pimenta. O pimentão. Só pra dar o gostinho. Gente, é opcional, tá? Se você não gosta de pimenta, não precisa de colocar, tá? O tempero é a gosto seu. Hã? É o gosto de cada um. Ah, tá. É isso aí, é o gosto de cada um. Olha aí. Nossa, o cheiro tá espetacular, hein? Olha aí, tá bem fritinho. Tá bem refogadinho a cebola e os ingredientes aqui, ó. Que maravilha. Hã? Olha o cheirinho, hein, amor? Tá gostoso mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ó. A gente vai jogar o nosso caldo. Agora aqui, ó. Vou colocar uma folhinha de louro. Vou jogar o meu colorau. A pimentinha do reino. A semente da pimenta vermelha. É opcional, tá? O tempero, pessoal. Se vocês não gostar de algum tempero, não precisa de colocar, tá? Um pouquinho de cominho aqui, ó. E o nosso caldinho. Aí. Nossa, o cheiro tá espetacular, hein? Olha aí, pessoal. Vou deixar ele dar uma fervida aqui. Dar uma engrossada no nosso caldo. E eu venho pra mostrar o resultado dele aqui. Tá ok? Já volto. E aí, pessoal. O caldo já tá pronto. Vocês viram, não é difícil fazer. E fica um espetáculo, uma delícia. É, ou não é verdade? Hã? Muito bom. Eu vou... Mostra aqui, amor. Olha, gente. Que maravilha. Hã? Olha só. Ó, grossinho. Pessoal, eu vou ter que experimentar. Hum. Hum. Que delícia. Tá muito bom. Mas tá quente. Tá queimando a boca. É bom? Gente, essa caneca aqui, ó. Foi presente do Mercado Nevada. A rede do Supermercado Nevada. Eles deram pra nós essas xícaras aqui. Pra gente poder tá fazendo o nosso caldo. Eu agradeço aí o gerente Anderson. Anderson, muito obrigado. Muito obrigado pelo presente mesmo. Ó, show de bola. Gente, o Mercado Nevada é excelência em preço baixo. E é, ó, show de bola, pessoal. Você da região de Mauá aí, dá uma passadinha lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essas xícaras é um dos utensílios que eles têm lá pra vender. E, ó, é show de bola. Valeu. Muito obrigado aí ao Mercado Nevada. E é nóis. Ó, gente. Um caldinho. Vou tomar agora. Deixar aqui dar uma esfriadinha. E o Vitor só comele, né? É. O filho... Né, filho? Tá gostoso? Uhum. Vamos tomar um caldinho já. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta, faz aí, traz aquele comentário. E não se esquece de deixar o like. É, isso aí. Deixar o like, pessoal. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até mais, pessoal. Eu vou ficar aqui no meu caldinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.